Uma ideia na cabeça e milhares de bolsas nas mãos, fruto da criatividade do Dave. O empresário começou a produzir bolsas há sete anos, uma forma de ajudar na renda mensal. Lançou a marca de Carvalho. Foi meio que eureca, assim, veio do nada mesmo. Um incômodo dentro de mim, havia uma ideia querendo sair e três dias depois de muito incômodo, veio aquele estalo assim, faz uma bolsa ecológica, é um saco. Eram bolsas mais simples que essa. Eram bolsas que não tinham zíper, bem simples de pano. E comecei assim, aos pouquinhos, usando a máquina da minha avó. E foi aos pouquinhos, acho que com 12 meses eu já comprei uma máquina minha, comecei a melhorar a coisa. E estou até hoje. Sem loja física, a saída foi apostar nos amigos e na internet. A cada nova bolsa, uma foto postada na rede para atrair a atenção de possíveis clientes. Estratégia que deu certo. No momento que eu comecei a fazer bolsa e me inseri nesse universo da bolsa ecológica, então eu tentei pesquisar o que é que compunha esse universo todo. E aí eu vi que tinha vários conceitos nele. E um deles era esse marketing verde. Era não estar fazendo propaganda demais. Era deixar que o boca a boca levasse a ideia. Então sempre foi assim. Começou com o ciclo de amigos de casa, da faculdade. Aí levou para o Facebook, aquilo foi crescendo, crescendo. Crescendo até chegar a um Instagram. Hoje o perfil oficial da marca conta com mais de 2 mil seguidores. Fruto do boca a boca, já que a marca não aposta na publicidade paga. Graças à rede social, as bolsas do De Carvalho chegaram longe e as encomendas surgem de todo o país. O Instagram hoje ele pega Brasil não, pega o mundo todo. A gente envia o tempo todo para todo o Brasil. Nunca enviei para o exterior, mas clientes do exterior encomendam para receber no Brasil. Bastante, bastante. Veio mais para São Paulo, Bahia, Distrito Federal bastante também, Recife, Fortaleza. É o pessoal que mais pede. A gente está mudando para o Brasil todo. Com infinitas possibilidades, as bolsas De Carvalho são feitas sob encomenda, com couro sintético e algodão. Além de aplicações que os próprios clientes podem sugerir. Uma espécie de faça você mesmo. Os produtos variam de R$ 25 a R$ 130, de acordo com o modelo. Um preço justo garante o artesão que não está preocupado apenas com os lucros, mas com a satisfação própria e dos clientes. Por exemplo, essa bolsa aqui tem essa estampa. Caso o cliente não goste, eu tenho 30 tipos de estampa que ele pode estar modificando. Pode mudar a cor do gatinho, pode mudar a cor da alça, a cor da lateral, a cor dos acabamentos. Então é quase que faça a sua. As bolsas são quase que exclusivas, porque eu faço 3, 4 bolsas no máximo dessa aqui. O tecido já acaba, porque eu também não compro em grosso, compro em pequena quantidade e está sempre chegando coisa nova. É o bacana do trabalho também. Eu nunca estou fazendo aquela coisa toda e a mesma coisa igual. Isso dá uma motivada.